Meu mano, tu já viu um esculacho na batalha de rima? Aquele inesquecível mesmo Hoje a gente vai tá falando aqui de esculacho nas batalhas de rima E com certeza tem vários por aí Alguns que nós separamos pra vocês Mas véi, queria te fazer uma pergunta Você viu o quadro que a gente lançou aqui no canal Elaborando Rimas? Você pode participar dele Entra lá no nosso vídeo Elaborando Rimas O primeiro tema foi quarentena Tu digita lá qualquer tema e qualquer palavra E a gente vai usar a sua palavra ou o seu tema Pra fazer um freestyle Então eu agradeço desde já pra quem quiser ver E se você também quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui no comentário Que a gente manda um salve pra você Só tenha paciência aí que tem muita gente pedindo salve, beleza? Mano, acho que eu não tenho muito mais o que falar Obrigado pela presença Desce o like aqui pra bater a meta de um milhão Bora É roupa dos amigos Você tá de bebeira Me diz por que teu pai usa Jaleco de madeira Que é o pessoal Que bate na sensão Barulha muito bom que tá ligado E eu chego junto com os irmãos Sabe por que eu não me venho assim? Vou botar o algodão no nariz E ele dá um point brain Errei Tô pra ligado meu parceiro O história aqui prevaleceu Eu passeio Eu sou adulto E teu pai foi brincar de estátua E acabou levando a sério No estátua A ciça 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 E teu pai morreu E o cachorro foi o teu bolso A tem uma biologia A tem uma biologia A tem uma brisa A novela que teu pai A ciça A ciça E você é conhecida por quê? Por ser comum Por invejar a guerra E não chegar a lugar nenhum Sabe que eu vou te explicar Mano Vou gastar e me fico puto É por isso que eu vou ter que matar O Choji do Naruto Mano Eu sou eu Acho que você se esqueceu Eu falei que você acerta ou era Na verdade é o Shikamaru RIP na sombra da guerra Cara que gosta de fumar no bong Me chame de hemicida Me chame até de macaco Mas aí eu que escolhi Se você se dá pro King ou pro Kong King ou pro Kong Mas na verdade Eu sei que você falou Que eu fumo no bong Mas vai tomar pipoco Matando essa menina Super poderosa Eu sou um macaco louco Mas você tá ligado Que eu falo Que isso aqui não dane Claro que você é um macaco louco Com o Zói pra fora Que de repente Cortou o seu pescoço E subiu o seu crânio Meu Deus Isso não é caô O Zói tava pra fora Eu vi você muito feio O Zói voltou Só esse cara não teve pai Só ele teve a vida sofrida Se o Gugu tivesse vivo A sua história seria vendida A minha história não é vendida Sou um emissor que veio Lá da ZN Não quero uma história vendida Rimu na isso Da exame a NPN Eu não rimu na aldeia E por isso que você percebeu Quando eu grito A favela venceu Você chegou e o favela doce vendeu Na batalha da UD Eu só ganhei rei Só ganhei cara Falando que eu era boca de pelo Eu não ganhei financeiro O Bob colocou cabelo Que eu tô com o meu dinheiro Mãe pra dar Eu não abrirei nessa camisa Não é mesmo que tu chorou Quando perdeu na sua mão O Zói tá no meu dinheiro Eu não sei o que você vai fazer Eu não tenho atenção Rô, 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 rô Aê, rô, 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 rô Aê, rô, 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 rô Aê, rô, rô, rô Mano, o moleque tá nervosinho Aqui tá na novela Sua essência de Nutella Minha essência de Mandela Cê pega o batulho E pede a bola E pede a bola sem camela Cê pega as mina E fica verde Porque cê não fala nela Não faça panela Eu não faço panela Eu não faço panela Olha essa parada Eu vou ser até panela Só que não deixa elas inchadas Mas você não consegue E essa partida Mas você sabe que é o pivete Porque mina não é assim, não Babulho não é pra deixar inchada A panela é só pressão Eu não faço panela Eu não faço panela Eu não faço panela Guarulhos é gigante Meu parceiro Argumento Guarulhos é enorme Esse é entretenimento Ele acha que Guarulhos é do tamanho do talento Guarulhos é gigante Eu concordo que é Mas cê não é rumo a nada MC de pouca fé Aê Guarulhos é gigante Pode pá que eu vou rimando a esmo Tenho uma semana de batalha na sua quebrada Quem é o maior campeão mesmo Eu tenho a fé do tamanho de um grão de areia Pode não mover montanha Mas bate nas cara feia Aê Aê Bate até nas cara feia Rima leia Sou Guarulhos pra caralho E amanhã é Guarulhos ganhando aldeia Aê Não acabou não A fé é um grão de areia que nem ele falou Então dá um close Vim bater em MC da cara feia Hoje você vai sonhar com essa cara preta Você não faz verso improvisado Isso é cultura Caguei pros vídeos monetizados Foi, foi, foi Foi da cara preta É o guio Pouco talento Pouca rima E muda treta Aê Pouco talento Pouco talento Pouco talento Pouco talento Pouco talento Foi vez o Moroque Então eu erro agora Só que você não tem ideia Um jogo de console Você vem falando de futuro Não dá maduro Se realmente seu jogo é duro Mas você é o bunda mole Fazer o corpo mole Você não tem raça Por isso você não ultrapassa Pai, isso aqui não é a praça É nossa Eu tenho que fazer um fofode Não que você ache a graça Fala que é patoverso, você tá disperso, você não reparou Há três semanas atrás ele criticava o Taya E no dia de hoje até o flow, você copiou Mentira, sou moção, porque eu sou girinal Pra copiar a cara daquele que fica mandando o flow e call Eu prefiro ser atleta e tentar mandar o mortal É melhor mandar o pessoal, é que o seu cabelão Sou fazer o engasso, é o nego pão do vidral Coração, é querencial, derrima, se é ferida Eu mando o imortal, mando o imortal Eu mando o fatality, acabo com você Com essas ideias de vozes, serão imortal Porque o dia vai acabar, o seu tempo hoje é esse E você não vai me voltar Eu não quero me voltar, não quero acabar Você quer dar mortal, eu quero imortalizar Então vai pra dinar de carrapá Porque você é a Daiane dos Santos e o Jota dos Orixá Não, não é não, vai pegar visão, vai ser o seu girinal E vou falar, não tem que puxar pra religião Você puxa seu Jorixá e vai fazer uma oração É o primeiro motivo que a oração é a cor Sabe que agora meu parceiro cê é vingue Você é alienado, porque cê não tá de pé Não sabe diferenciar, ter religião e ter fé Oi, cê tá ligado agora em braça Tô tipo um Spider, longe de casa Foi muito mal nessa fiaça Mas eu tô sim, você tá com a perna quebrada Tá vendo, cê caiu no B.O. Hoje em dia cê não é criança Então rimar melhor E aí cê pode ir pra como eu vou te explicar Uma coisa agora aqui, agora aqui eu vou falar Uma derrota, não tirar os dias de glória Uma luta com a perna quebrada Mesmo assim o melhor da história Mas eu falo que essa aqui é a resposta É assim mesmo, cadeira de roda e com um legado nas costas Fechou? Por isso agora aqui eu vou dizer Esse é o real R.A.B. Por isso que você que a sua história afunda Do que adianta contar a história Cadeira de roda ainda corcunda Aê, não reclame Hoje você sai daqui pior que o corcunda de Notre Dame Aê, cê pode ir pra Agora aqui eu vou falando Que agora eu vou mandar Ele foi grande lutador e hoje tá corcunda Cê já foi o grande MC Hoje tem meu pé na sua bunda Tavim, vai chegando o mano agora nessa certeza Ai, criancinha Agora você é baba off Pega a decorada, volta no tempo e usa de novo Ai, igual você usou lá na porra da Zona Norte Tenta usar de novo e se tornar mais forte Eu sou o medo que você tinha e não inflama Uh, criança Não desce da cama Não desce da cama Mas hoje o moita desce pra lama Ai, cê pode ir pra agora eu tento Já que eu preciso decorar pra esse merda maluco Eu me aposento Cê sabe que espange ainda bem Seu nome é tubarão Mas você só tem a boca grande Você só tem a boca grande Você só fala dor Só porque você não tem a estima Mano, cê fala sobre a boca grande Cê entende, não vai Isso que agora a Zê se consiga Aqui pode ser a boca grande Pra pegar logo a presa E diferente de você Que de grande tem a língua E não tem a sua língua Tô presa com a sua língua Tô presa com as palavras Então tu liga no papo Que eu chego a adição Não me olha desse jeito Que eu vou te matar Essa informação Para de gritar com a menina Porque é nesse inderela Que adianta pegar presa E se engasgar com ela Boa! 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 O cara tava vendendo um sonho ali Eu não sei se era de creme ou era de caramelo Também nem sei se existe esse sabor Mas o salve que eu vou mandar é pro Elo Melo Não sei se ele só vende pão ou se ele também não tem os Danones Mas não preciso muito saber Eu acho que é melhor eu mandar salve logo pro Dutra Japones Olha só, agora o carro do pão já saiu do nosso caminho Ainda tá ali atrás, mas antes de terminar Eu vou mandar o salve pro Andrezinho Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um sonho do Rimas Mentira, valeu Tamo junto, até o próximo